Não quer nos dizer o que queremos saber, né? Estou falando contigo. Estou falando contigo. Filho da puta! Merda, de onde você veio? Fique aí! Por favor. 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 O que é isso? 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 Não, 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 não! O que é isso? 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 De volta pra terra firme, ou o barco firme. O barco firme, ou o barco firme, ou o barco firme. O barco firme, ou o barco firme, ou o barco firme. O barco firme, ou o barco firme, ou o barco firme. O barco firme, ou o barco firme. Cuidado onde pisa? O barco firme, ou o barco firme. 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 O barco firme. O barco firme, ou o barco firme. O barco firme. O barco firme. O barco firme, ou o barco firme. Cuidado onde pisa? Tá certo, quase lá. Tá certo, quase lá. Tá certo. Deve ser o navio do Ramsés. Certo, finalmente. Vamos... Ah, você deve estar de sacanagem. Olha esse lugar, tá uma bagunça. Ah, merda. Plano B. Espere. Para onde está indo? Deve ser lá que estão com o Sully. Preciso entrar naquele navio. Não. 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 Ah. 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 Ah! 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 Quem está aí? Ah! 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 Certo! Agora estamos indo para algum lugar. Eu preciso chegar aqui no barco.